Fala pessoal, mestre Francis Carnifes, professor da pós-graduação de Bodybuilding Coach da Niguassu. E eu trouxe pra vocês aqui um método avançado, já que Bodybuilding trabalha com técnicas avançadas. Então seja você atleta, seja você o coach, é importante entender que existem técnicas que são voltadas especificamente para as pessoas que vivem uma vida Bodybuilding Lifestyle ou que realmente são atletas. Então aqui é o 2 Up 1 Down. Como é que eu vou fazer isso na mesa flexora? Então a Jana ainda tá aqui já posicionada. Então eu botei uma carga que pras duas pernas ela vai fazer a flexão do joelho e vai, Jana, puxou. É tranquilo, mas ela desce uma perna e agora sustenta a fase excêntrica com uma só. De novo, duas pernas, 2 Up, desceu, 1 Down. Trocou de novo, puxou as duas, Jana. 2 Up, 1 Down. De novo, 2 Up e agora 1 Down. Então ela puxa com as duas pernas, puxa de novo, Jana, vou segurar aqui pra você aqui agora, segura aí. Uma perna desce e uma perna segura esse movimento. Continuando daqui então, uma técnica mais avançada ainda, a gente vai fazer o mesmo movimento de puxar com as duas pernas. A Jana desce uma perna e agora ela faz flexão plantar com essa perna. E ela desce e fica bem mais intenso. De novo, puxou com as duas, endosso flexão. Fez flexão plantar e desceu. Franz, por que fazer a flexão plantar pra descer? Ora, sabemos que quando realizamos a flexão do joelho, endosso flexão, os gastrocnemes ou tríceps sural, gastrocnemio lateral e medial, assim como o sóleo, participam da flexão do joelho. Quando então eu puxo na flexão do joelho e agora realizo uma flexão plantar, eu estou realizando o movimento do tríceps sural. Então eles não conseguem participar do movimento, intensificando cada vez mais o trabalho dos posteriores de coxa. Então é um segundo momento mais intenso voltado para atletas. Então se você é coach, quer ser um coach, se você é atleta, quer aperfeiçoar suas técnicas, vem pra Divaçu, vem pra Bodybuild Coach.